Até o tolo quando calado é tido por sábio. Essa ideia foi criada por um dos maiores e mais sábios pensadores de todos os tempos. O mesmo pensador disse também que há tempo para falar e tempo para ficar calado. Sim, tamanha sabedoria. O silêncio vale ouro. Em muitas ocasiões o silêncio é a coisa mais sábia a aparecer. E é também a coisa mais poderosa. É o que grita mais alto. Por isso, quando muitas vezes sentir vontade de explodir, pause, silencie, pense e só então prossiga. Vivemos em um mundo carregado de chateações. Um mundo que nos enlouquece se não tomarmos cuidado. É quando precisamos daquela pausa estratégica. Precisamos nos calar e pensar com sabedoria na melhor maneira de prosseguir. Aquela ocasião em que a discussão não alimenta, a reclamação não resolve. A revolta não auxilia. Nessa hora o silêncio é o que fala mais alto. É o silêncio que resguarda o seu bem maior. O bem que você não pode perder. Sua paz. Quando sua paz estiver ameaçada. Então é preciso que pause. Silencie sua mente. E só então prossiga. É a hora do silêncio. Não adianta se desesperar. Desespero não ilumina. Tristeza não leva a nada. Lágrima não substitui suor. E você precisa continuar suando porque precisa prosseguir. Continuar compreendendo, ajudando, aguardando com sabedoria o ajuste do tempo. O que não é bom pra você também não é bom para os outros. Pessoa ferida, fere. Pessoa chata, chateia. Pessoa amargurada, amargura. O quem você é contagia aquele que está ao seu redor. A pessoa transformada transforma as pessoas. Então pause. Silencie por instantes. Respire fundo. Reflita. Pessoa curada, cura. Pessoa fortalecida, fortalece. Pessoa amada, ama. E pessoa curada, fortalecida, amada. É detentora do bem mais raro da atualidade. Essa pessoa tem paz. Paz mental. Paz que exerce qualquer pensamento. Paz que é o antídoto contra o mal. O medicamento de eficiência comprovada. Paz que muitas vezes vem do silêncio. Do silêncio de um sábio. Do silêncio de quem sabe a hora de se calar. De pausar. De refletir. Quando o silêncio domina o grito. Os ânimos se acalmam. A sabedoria aparece. Quando você não sabe mais o que fazer. Não faça. Pause. Quando você não sabe mais o que dizer. Não diga. Pense. Quem fala sem refletir dispara sem apontar. E quase sempre erra. Pause. Pense. E só então prossiga. Prossiga em silêncio se for preciso. É no silêncio que você encontrará a sua força. É no silêncio que estará a sua vitória. É no silêncio. Porque a sua força não precisa ficar. Obrigado.